Olá pessoal, estamos de volta com mais um programinha aqui, onde ele fala o seguinte, uma jarra tem 6 mil gramas de uma mistura de água e açúcar, na qual 20% é açúcar. Bom, então vamos calcular 20% de 600, isso vai dar 120 gramas, o que é isso? Açúcar, né? O problema fala, açúcar. Bom, se isso é açúcar, 480 gramas é água. 480 gramas é água. Então ele fala, quanto devemos acrescentar? Quanto de água, né? Então vamos dizer que a gente vai acrescentar X gramas de água. Agora, se você vai acrescentar X gramas, você vai passar a ter 480 gramas, que é o que eu tinha, mais X. Num total de 600 gramas, mais X que você colocou também, né? E aí você passa a ter, assim, mas ele vai acrescentar 5% de açúcar. Não tem problema, vou aproveitar aqui. Se tem 5% de açúcar, eu vou ter 95% de água. Tá? Eu poderia ter evitado isso, né? Poderia ter trabalhado com 5%. Mas como ele fala em água, né? Eu optei por fazer isso. Bom, vamos simplificar isso aqui para facilitar o nosso trabalho. Então, 480 mais X sobre 600 mais X, por 5 vai dar 19 sobre 20. Então, nós vamos ter aqui 9.600 mais 20X. igual a C vezes 19, vai dar 54, 11.400 mais 19X. Se eu não errei em cálculo nenhum, então eu vou ter 20X menos 19X é igual a 11.400 menos 9.600. Isso vai dar direto X igual a 0, 0, 14, 1.800. Então, a resposta correta é a letra A. 1.800 gramas. Tá legal, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa lá suas dúvidas, críticas, comentários. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Ou seja, agora o próximo vídeo. Então,artsina, olha as ahumasってる kombinão.